Olá turminha, quarto ano, eu sou a Tia Vânia e nós estamos na semana 9, isso aí, semana de revisão. Hoje a gente vai aprender a revisar realmente alguns assuntos que nós estudamos agora no nosso segundo minestre. Lembrando que ele está encerrando, tá bom? E logo mais a gente vai passar as datas das nossas avaliações bimestrais. Fique ligadinho, até porque a nossa aula de matemática de hoje está só começando. Um dos assuntos que nós já trabalhamos é o mundo de água e isso, nós vivemos no planeta Terra. Se fosse possível separar a Terra da água e repartir o planeta em quatro partes iguais, três delas seriam de água e apenas uma seria de terra. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rola lá no céu. Isso foi tirado do texto de Paulo Tati, onde ele estava descrevendo um pouquinho o que ele achava em relação à Terra, certo? Bem, dizemos que um quarto do planeta, ele é terra e três quartos são água. Isso se nós dividimos em quatro partes. Podemos escrever assim, um quarto é terra e três quartos são água. Como vocês podem ver aí representado na imagem. É por isso que muita gente diz que vivemos num planeta no mundo d'água, não é isso? Num planeta água. Você sabia que nós temos muito mais do que um sextilhão de litros de água? Um sextilhão é mais ou menos esse número enorme que você vê aí na sua telinha. Quase não dá pra contar, não é isso? Pois é, mais ou menos isso de água no nosso planeta. Parece que temos água de sobra, não? Bem, se temos bastante água, então por que existem tantas campanhas de conscientização sobre economia de água? Por que será? Na verdade, quase toda essa água está nos mares e oceanos, ou seja, essa água vai ser a maior parte salgada. A água doce disponível na superfície do planeta é uma parte bem pequena. Além disso, uma boa parte está congelada e a outra está em aquíferos subterrâneos, certo? Eles são reservas de água que tem em algumas partes do nosso planeta, tá bom? Inclusive aqui no Brasil também. Nós temos aqui a representação de toda a água do mundo. Olha aí o desenho dessa gota. Essa gota é grande, viu? A água de todo mundo está aí. Agora observe aquela gotícula que está lá do lado dela. Ela representa a água doce disponível. Então, sabendo essas informações aí, você acha que é necessário preservar a água que nós temos? demais. Nós sabemos que a água disponível para o consumo humano, no caso para beber e para cozinhar, ela tem que ser água doce, não é isso? E a mínima parte é o que nós temos disponível. Então, mais uma ideia aí para o seu consumo consciente. Cuidado ao desperdiçar água limpa, água doce na sua casa, porque essa água aí, ó, ela vai se misturar com a água do escudo e não vai ser mais utilizada. Então, consumo consciente sempre. A atividade da página 5 que nós fizemos sobre o litro, né? Você já conhece a unidade de medida de capacidade chamada litro. Já vimos também que o litro equivale a mil mililitros. Um L igual a mil ml, sendo o L litro e a palavra mililitro representado aí pelas letras ML. Um litro tem mil ml, tá? Então, se você observar aí algumas garrafas que tem na sua casa de um litro, você pode comparar que elas têm o quê? Mil ml. A tabela abaixo mostra o consumo de água de Andressa e sua família durante seis meses. Lembrando aí que é o segundo semestre do ano, não é isso? Julho a dezembro. Então, observa aí que em julho a família gastou cerca de 12.740 litros. Ao passo que em agosto, esse valor subiu para 13.480. Em setembro, a família gastou mais um pouco do que a sua meta e obteve aí 15.600. No mês de outubro, eles mantiveram no mesmo nível, a 15.600. E em novembro, esse valor subiu, né? Subiu mais de mil aí. Foi para 16.150 litros. E finalizou o ano aí em dezembro com 16.880. Agora eu pergunto para vocês, em que mês o consumo na casa da dona Andressa aí foi bem maior? Isso no mês de dezembro. Observe aí que o mês menor de consumo foi julho, não foi isso? Com 12.740. Só que a família aí perdeu o controle. Não sobre-administrar o consumo da água aí, houve aí no caso um aumento no consumo. E na nossa casa, como a gente observa, não é? Se o consumo de água ele aumenta, a conta também no finalzinho do mês ela aumenta. Então, aí mais uma questão do a gente ter o consumo consciente de água nas nossas residências. Isso, dezembro. Agora, em relação ao litro, a gente vai calcular a quantidade, a capacidade, tá bom? Observe aí essas embalagens de leite de coco. Hum, leite de coco muito saboroso. E aí nós temos ele em caixinhas e em vidros. Quantas embalagens têm meio litro de leite de coco? Só lembrando que um litro equivale a o quê? Mil ml. Meio litro pode ser escrito assim, ó. Um meio litro. Ou 500 ml. Então, nós temos aí caixinhas com 200 ml, tá? Nós temos essa garrafa maior, que é 500 ml. A garrafinha menor de 200 ml, ou 300 ml, isso. E 750 ml, a gente viu aí a caixa maior, tá bom? Qual das embalagens tem meio litro de leite de coco? Hum, vamos pensar. Qual das embalagens tem meio litro de leite de coco? A garrafinha de 500 ml, isso. Ela representa aí meio litro de leite de coco. Elis, ela precisa de um litro e meio de leite de coco pra sua receita. Mostre três modos diferentes de compor essa quantidade com o desenho das embalagens de coco. Certo? Quantos mililitros há em um litro e meio? Hum, e em dois litros e meio? Como que fica essa conta? Vamos lá? Bem, há 1.500 ml, ou mililitros. Por quê? Porque mil, que representa um litro, mais 500, que é meio litro, dá o quê? 1.500 ml. E em dois litros e meio? Bem, dois litros e meio representa o quê? 2.500. Então, vamos lá. Então, nós temos mil, mais mil, mais 500. Chegamos aí a dois mil e quinhentos. Agora, eu quero representar essa quantia de mil e quinhentos, né? No caso, um litro e meio, usando as embalagens disponíveis aí na nossa imagem. Bem, há várias possibilidades de resposta. E eu tenho certeza que você aí de casa conseguiu fazer. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui quatro possibilidades. Por exemplo, se eu pegar aqui duas garrafinhas de 750 ml, certo? Duas garrafinhas de 750 ml. Isso, eu consigo fazer o quê? No caso aí, são caixinhas, não é? Duas caixinhas de 750 ml, eu consigo ter aí mil e quinhentos. Três garrafinhas de 500 ml. Ótimo. Três caixinhas de 200 ml, certo? Nós temos aí as caixinhas de 200 ml, que no caso vai dar o quê? 600 ml. Com mais três garrafinhas de 300 ml, que dá o quê? 900 ml. Então, se nós fecharmos aí, vamos ter mil e quinhentos ou um litro e meio de leite de coco saboroso. Vamos agora revisar o que nós aprendemos sobre adições. Lembrando que, ao realizar algumas adições, né? Eu vou estar percebendo algumas coisinhas aí. Uma adição, ela é feita de parcelas. E seu resultado se chama o quê? Soma isso aí. Para essas atividades, você vai precisar de uma calculadora e de lápis de cor. Lembrando que essa atividade se encontra na página 11 aí. Efetue as adições e anote as somas no quadro. Nós temos aqui o número 13.058 mais 235. Dá o quê? 13.293. Nós temos aí duas parcelas do nosso resultado, que deu 13.293. Agora, você vai ter oportunidade de realizar essas adições que nós temos aqui nos quadros. Depois que você realizá-las, observem aqui, que nós precisamos pintar, né? As que têm parcelas iguais da mesma cor. Então, vamos lá. Cor 1. A gente tem aqui, por exemplo, o primeiro número. 987 mais 347. Temos o resultado de 1.334. Se eu for procurar outra adição que deu o mesmo valor, eu vou encontrar o quê? 347 mais 8... 987. Que deu o quê? 1.334. Por que que eles deram o mesmo valor? Opa! Observem aí que as parcelas foram trocadas, tá bom? Ao invés de iniciar por 987, veio o primeiro quem? 347. Depois foi adicionado o 987. E aí, as duas foram, trocaram aí, obtiveram o mesmo valor. O que nós aprendemos com isso? O que você pode dizer sobre as parcelas e as somas nas adições que você pintou com a mesma cor? As parcelas, elas são iguais, mas foram escritas em ordens diferentes. As somas não são iguais. O que você respondeu quer dizer que mudando a ordem das parcelas, o resultado permanece igual? Isso! Então, foi uma excelente resposta. Essa é a propriedade comutativa da adição. Em matemática, comutar quer dizer inverter a posição ou trocar os lugares dos elementos. Lembrando que se eu trocar, não vai alterar o meu resultado. Por exemplo, 3 mais 4 é igual a 4 mais 3. 10 mais 5 é igual a 5 mais 10. Então, lembrando que aí vai dar 15 e o outro também vai dar 15. Não importa a ordem das parcelas. O resultado sempre vai ser o mesmo. Isso é o que nos ensina a propriedade comutativa. Onde ela brinca com as parcelas da nossa adição. Vamos aprender um pouquinho mais sobre essas parcelas na página 11. Relembrando, lembrando aqui que essa página a gente já fez. Hoje é só um dia de relembrar. Observe o quadro e escreva todos os números que faltam pensando na propriedade comutativa. Olha só como é que eu posso realizá-la. 346 mais algum número que dá 935. Nesse caso, tá bom? Eu posso trocar aqui o 935. Eu posso colocar aqui uma subtração com 346 para eu descobrir qual a minha outra parcela. Um exemplo aqui do meio é só realizar a soma normal. No terceiro exemplo, eu posso, no caso, pegar 1.444 e subtrair com 651. Tá? Então, vamos ver como é que fica. Isso. Olha só. No outro quarto, nós temos também adições semelhantes. Eu tenho 6.592 mais alguma coisa vai dar 8.039. Nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar, tá bom? Vou mudar aqui a ordem. Vou trocar aqui o sinal. Vou pegar o número maior, que é 8.039. Vou subtrair com 6.592. Da mesma forma, eu faço no segundo exemplo. Vou pegar aqui o 1.444. Tá? E vou subtrair com 793. No terceiro item, é só realizar aí a nossa adição normalmente. Vê como é que fica. Olha só os resultados que você encontra aí. Vamos falar de lados e cantos. Os polígonos são formados por segmentos de retas fechadas. O encontro dos segmentos é denominado vértice do polígono. E os segmentos de retas recebem o nome de arestas. Qualquer polígono recebe o nome de acordo com o número de lados da figura. Veja aqui algumas classificações de polígonos. Nós temos aqui alguns desenhos, tá certo? É só a gente poder contar a quantidade de lados. Esse rosinha tem quantos lados? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, nós temos um hexágono. Um hexágono, ele é o polígono que tem cinco lados. Vamos pegar essa imagem azul. Um, dois, três, quatro, cinco. Outro hexágono, só que de forma diferente. O nosso triângulo, que é o polígono que tem três lados. Já o quadrilato, ele possui quatro lados. O decágono possui dez. E assim sucessivamente. Todos os números pela quantidade de lados, eles recebem um nome, tá certo? Agora, estudando a nossa divisão, que foi um dos assuntos bem interessantes dessa nossa unidade. Temos aqui o numeral 42 dividido por dois. Nós temos aqui, né, situação onde dois personagens, eles têm aí 42 reais juntos. E nós temos a missão de dividir em partes iguais. Como que fica? Opa! Separei aqui. Deu duas cétulas de 10 reais com mais uma moedinha. Ela também recebe duas cétulas de 10 e uma moedinha. Nós concluímos, então, que 42 dividido por dois, dói, dá? Isso, 21. 21 reais pra cada um. Também falamos um pouquinho sobre o tempo. Você conhece os relógios da sua casa? Tem o relógio analógico, aquele de ponteiros, tá bom? Tem o digital. Existem vários tipos. A ampulheta, ela também é um tipo de relógio, mas bem antigo, tá bom? Você sabe como é que funciona esse tipo de relógio? Complete as frases com as palavras ou números do quadro, para relembrar como se faz a leitura das horas em um relógio como esse. Então, vamos lá. Eu tenho aqui as palavras 30, 60, as horas, os minutos, das horas, dos minutos, maior e a palavrinha menor. Observem que nós temos aí um relógio de ponteiros para ilustrar as nossas questões. Observem que nós temos aí dois ponteiros. Daí, porque ele tem o nome de relógio de ponteiros. Lembra que o ponteiro menor, ele marca o quê? Isso, ele marca as horas. O ponteiro maior, ele marca os minutos, tá? Então, ele precisa dar uma volta completa, o número 12, até chegar no 12 de novo, para mudar as nossas horas, ok? Então, vamos lá. O ponteiro maior, ele marca os... Isso, ele marca os minutos. E o menor, ele marca as horas. Isso, o ponteiro maior, ele gira mais rápido do que o ponteiro menor. Eu não sei se você já observou aí na sua casa. Em uma hora, o ponteiro dos minutos, ele dá uma volta completa. E o ponteiro das horas, ele vai de um número até o número seguinte. Em meia hora, o ponteiro dos minutos, ele dá meia volta. Em uma hora, há quantos minutos? Sessenta. Isso, sessenta. Em meia hora, nós temos aí trinta minutos. Lembrando que o nosso dia, ele tem quantas horas? Ele tem vinte e quatro horas. E o nosso ponteiro, quando estiver no número seis, o ponteiro dos minutos, ele indica que é a metade da hora, tá certo? Trinta minutos. Também estudamos um pouquinho sobre os minutos, como contar os minutos, até porque a gente não tem aí uma contagem até sessenta, não é isso? Então, vamos lá. Relembrando esse vídeo que nós já vimos em outras aulas. Olá, turminha Conta Toys! Olha só, hoje nós temos um relógio de ponteiro. Hoje vamos aprender a olhar os minutos neste relógio. E se você ainda não viu como olhar as horas em um relógio de ponteiro, clique nesse card aqui em cima. Então, já vai deixando o seu like, porque hoje nós vamos aprender muito. Primeiro, nós vimos que cada um desses números representam uma hora. E também que o ponteiro pequeno é que representa as horas. E hoje nós vamos ver que o ponteiro grande representa os minutos. Mas como o ponteiro grande vai representar os minutos? Indicando para o número que representa as horas. Para ajudar nessa parte de olhar os minutos, nós vamos escrever os números do lado de fora. Mas atenção, esses números não existem no relógio de verdade, hein? O número 12 representa 0 minutos. Ou uma hora inteira. O número 1 representa 5 minutos. O número 2 representa 10 minutos. Quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 3 representa 15 minutos. O 4 representa 20 minutos. O número 5 representa 25 minutos. O 6, 30 minutos. E até agora nós já fizemos metade do relógio, ou seja, meia hora. O número 7 representa 35 minutos. O número 8 é igual a 40 minutos, quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 9 representa 45 minutos. O número 10, 50 minutos. O número 11 representa 55 minutos. E olha só, repare que os números estão crescendo de 5 em 5. Então vai ficar muito fácil de você lembrar. Então vamos contar. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Mas e depois do 55 vem 0, 0? Significa que começou tudo de novo. É uma nova hora. Mas como o relógio de ponteiro indicaria que são 1 hora e 12 minutos. Sendo que os minutos estão andando de 5 em 5. Mas como os minutos não andam só de 5 em 5 minutos, nós vamos fazer uns risquinhos para você entender melhor ainda. E olha só, são 4 risquinhos entre cada número. Tanto os pretos quanto os cor de laranja representam 1 minuto. Então agora que já está tudo explicado, vamos aprender a olhar as horas e os minutos no relógio de ponteiro. O ponteiro pequeno está apontando para o 12 e o ponteiro grande para o 6. Então são meio-dia e meia. Ou meia-noite e meia. Ou o que chamamos também de 12 horas e 30 minutos. Agora o ponteiro pequeno está apontando para o 1. E o ponteiro grande está apontando para o 4. Portanto, são 1 hora e 20 minutos. Agora, para indicar que são 3 horas e 35 minutos, onde os ponteiros devem ficar? O ponteiro pequeno já está indicando para o número 3, porque são 3 horas. Mas e para indicar que são 35 minutos? Onde o ponteiro grande deve ficar? Se você respondeu que o ponteiro grande deve ficar no 7, você acertou! Porque são 3 horas e 35 minutos. Agora, o ponteiro pequeno está apontando para o 11. E o ponteiro grande apontando para o 5. Você sabe dizer que horas são? Isso mesmo! São 11 horas e 25 minutos. Para indicar que são 11 horas e 55 minutos, onde os ponteiros devem ficar? Hum, será que assim está certo? O ponteiro grande deve ficar no 9? Hum, parece que não está certo, pois o 9 indica 45 minutos. Então, o ponteiro grande deve ficar no 11 e o ponteiro pequeno também no 11. 11 e 55. Podem ser 11 horas e 55 minutos da noite ou 11 horas e 55 minutos da manhã. E para indicar que são 10 horas e 8 minutos, onde os ponteiros devem ficar, já que não tem nenhum número 8 onde os minutos estão? Para indicar que são 10 horas e 8 minutos, o ponteiro pequeno está indicando para o 10 e o ponteiro grande está entre o número 5 e o número 10. Porque cada um desses risquinhos precisam ser contados. Então, vamos lá? Como nós precisamos saber a indicação de 8 minutos, 5, 6, 7, 8, 10 horas e 8 minutos. Esperamos que tenha aprendido, turminha, a olhar as horas e os minutos em um relógio de ponteiro. Tchau e até a próxima! Música Deixe seu like e se inscreva no canal. E tchau, tchau! Música E aí, crianças? Eu tenho certeza que você amou esse vídeo. Muito bom relembrar, né? Lembrando que as nossas horas também, nós temos o horário da manhã, o da tarde ou da noite. Por exemplo, se formos 2 horas da manhã, esses 2 horas da tarde é representado pelo número 14. É, isso aí. E falando em horas, nós temos o quê? Hora de praticar. Agora é com você. Bom sistema. Música